Olá pessoal, meu nome é Vera de São Bernardo do Campo, São Paulo, tá? Hoje eu vou contar a minha história pra vocês, tá? Como eu adquiri, né, esse mercadinho aqui. Antes eu trabalhava em ótica, né? E eu resolvi sair porque eu tava querendo engravidar, né? Só tinha um filho, né? E queria um outro filho. E pra mim ficava um pouco mais difícil porque só era eu de funcionária. Foi aonde que eu resolvi pegar e sair, né? Porque eu tava com quatro anos de ótica nessa ótica, né? E resolvi sair pra ter um outro filho, né? E antes eu tinha falado com meu marido que eu queria ter um mercadinho. E foi aonde que eu saí. Depois que eu saí, depois de três meses, consegui engravidar, né? Pela segunda vez. Queria muito, né? E tinha que tentar logo porque eu já tava com a certa idade, né? E foi aonde que eu resolvi ter um mercadinho. E o meu marido, né? A gente tinha esse terreno aqui que hoje é onde que eu tô morando, né? Minha casa aí em cima. E a gente resolveu colocar um mercadinho pra mim. Colocamos poucas coisas, sabe? Foi um caixotinho ali de madeira. A gente começou a colocar uns produtos, né? Umas duas, três unidades de cada, né? E foi aonde a gente começou. Hoje a gente tá com quatro anos e meio no mercadinho, né? Tocando o mercadinho. E graças a Deus, Deus só tem abençoado, né? E foi aonde que eu tava procurando, né? No YouTube, como arrumar mercadinho. Foi aonde que eu vi a... Então, continuando, pessoal. Então, foi aonde que a gente colocou. Foi colocando aos pouquinhos, né? As nossas coisinhas, né? Arrumando, né? E graças a Deus, foi tudo se encaixando. Aí foi aonde que eu vi o canal da Laureane Reis, né? E vi do Roberto. Roberto Traege. Então, eu vi as dicas que eles dão pra pessoa, né? Deixar as gondolas tudo arrumadinho. Isso aqui tudo arrumadinho aqui, ó. O farinhaço aqui foi tudo. Foi ele. Porque antes tava uma mistureba aqui. E ele foi ensinando também, né? A como a precificar. Deixar tudo precificadinho, né? Tudo... Os preços pra que os clientes vejam, né? Isso aqui, ó. Os splashes, tudo graças a ele. Nossa, eu fiquei muito feliz. Obrigada, Roberto. Que Jesus abençoe você. E a Laureane Reis também. É... Ela ensina uma fracional papel higiênico. É... Bombril, né? E a Laureane Reis, eu somei graças a você, tá? É... O MEI, graças a Deus, tem muitas vantagens. A gente pode comprar, né? Também com cadastro, tudo certinho, né? E questão também de seguranças, né? Também que a pessoa tem, né? Então, eu tenho muito a agradecer você, Laureane Reis. Que você também me ajudou muito, né? Os seus vídeos, são incentivadores. É... Eu vi um vídeo seu também, que é das bexigas. Eu ainda vou colocar aqui, né? As bexigas pra vender por unidade também. Que foi uma boa. Eu adorei também essa dica que eu vou colocar aqui. Só falta comprar, né? Então, é... E graças a Deus, eu vou crescer no dia a dia graças a ele. Aqui, Laureane Reis, também, ó. Uma dica que você deu. Do suco, né? Deixa eu mostrar aqui. É... O suco que você falou, ó. Coloquei jarras que ficaram do outro lado, ó. Tem outra jarra aqui. Olha como ficou bonitinho. E o suquinho ficou desse lado aqui, ó. A dica que eu vi também, né? Isso daí, é... Incentiva também as vendas. E só tenho a agradecer, gente, a vocês. Né? Por estar aí com a gente, né? Nessa batalha aí. Porque hoje em dia, quem é dono de mercadinho, não é fácil. E eu cresci, graças a Deus, né? A vocês, né? Que são grandes incentivadores. Olha aqui, gente. Meu mercadinho. Ó, Roberto. Olha como tá lindo. Meu mercadinho. Né? Ó. Vim aqui pra vocês conhecerem. Meu mercadinho. Olha aqui, pessoal. Sempre é deixando tudo bem visível, né? Pra os clientes, né? E sempre, uma dica que o Roberto deu, né? É sempre tentar acrescentar. Sempre tentar... É... Melhorar o nosso mercadinho. Então, sou muito grata a vocês, gente. Então, é isso, Roberto. Esse é o mercadinho, né? E esse é a minha história, né? E graças a Deus. Sou muito grata a vocês. Fiquem na paz do Senhor, pessoal.